Salve, salve, Terra Negra! Aqui é Ângelo Biologia. A gente está numa expedição no Brasil Central e hoje a gente está no Parque das Sempre Vivas. No meio do caminho aqui a gente encontrou umas plantas carnívoras, que são na verdade insetívoras. Elas vivem em ambientes de solo pobre de nitrogênio e completam a alimentação delas com insetos. Existem seres vivos que são autótrofos, que produzem o alimento deles. Outros são heterótrofos, que tem que comer. Esse aqui é um grupo especial, que ao mesmo tempo é autótrofo e heterótrofo. A gente chama de mixotrófico. Ela faz fotossíntese e ela também se alimenta gerindo insetos. E galera, valeu! Gostaria de pedir para vocês continuarem acompanhando a gente. A gente vai postar vídeo direto e estamos nessa expedição. A gente vai continuar daqui e a gente vai até o Jalapão. Abraço!